Música Então se liga que é mó satisfação Aí eu nem vou dar salve nesse freestyle do campeão Então se liga aqui na sintonia Eu dou salve mesmo pros mano que faz parte do meu dia a dia É fada passa no perreio lá no pista Aí tem um deck, nós inteira até faz frita Aí ainda vai se liga a sintonia Vai tomar uma breja no polaco Fuma um narguile com as mina Só que aí eu tô quase casado Aí eu lembro desse bargue, desse improvisado Aí é pra chafar o globo, eu não sou bobo Então se liga no freestyle aqui é penebroso Tem os mano que limou sem desanimar E o bang aqui é monstro que os moleque vem aqui mostrar Também tem o Ceará, o Manuel, o Vila Também o Xangai, também tem as rima louca É lá da China, do Japão, da Austrália Ou da Alemanha Então se liga que os moleque tem guima boa É a grande a demanda Eu segurando esse galo de novo Olha só o meu barraco, ele já tem até um posto Ela na estante lá em cima É perto do troféu Perto da minha foto e da minha mina Então se liga, olha a sintonia Aí rapaz, vocês sabem mesmo que rap aqui é o que liga Uou, salva de bola pro João aí, campeão da batalha do carro Sem parada Fica no foda Tchau